E aí eu tenho uma pergunta muito importante pra vocês que dirigiu Eu acho que essa foi uma preocupação dos diretores do filme lá fora e tal Mas cara, essa franquia é muito, muito grande E eles fizeram um filme horrível em 89, né? Não, 93 93 Que foi tão ruim que a Nintendo falou, paramos Paramos, exatamente Eles não fizeram mais nada de Mario, né? Desde então E aí, só os jogos e tal Mas eles nunca pensaram em fazer outro filme e tal E eles deram uma parada E agora é a volta, né? E é a volta com mais 20 anos de carga na franquia Então é uma responsabilidade muito grande de acertar com os fãs Os seus antigos e os novos, né? Porque o Mario é uma franquia meio bizarra Que a gente sempre fala nos games, né? Tem franquia pra adultos, franquia pra jovens Mas o Mario é uma franquia que todo mundo jogou Que jovens jogaram E os jovens são velhos hoje E os jovens de hoje jogam o Mario Então, todas as idades mesmo, né? E tem muita história Muitos personagens Muitas coisinhas específicas Que os fãs de Mario conhecem, né? E aí, quando vocês foram fazer a dublagem Tem uma responsabilidade, né? Nessa carga toda da franquia Como que foi esse peso pra você? O peso foi enorme Tanto que assim Isso daí é um exemplo do que eu faço Eu busco informação Porque não joguei todos os jogos Que nem o Etebo e Lu Falou pra gente, né? Busque informação É conhecimento É verdade Busquei conhecimento Porque não daria tempo de jogar todos os jogos Sabe? Pra ficar a par disso Então busquei informação Sempre busco informação Pesquisando na internet Pesquisando livros que tivesse Aí eu achei essa preciosidade Muito legal Falei, bom, tá em inglês Mas eu acho que aí já me dá alguma informação Que apareça ali Eu levei pro estúdio A gente ficava Cara, aqui e tal E assim O peso Pra mim foi muito grande Porque eu sabia da importância Né? É Uma coisa assim Eu receber, por exemplo O Homem-Aranha sem volta pra casa Eu sabia que tinha um peso gigante ali Sim Cara Pode abrir um parêntese pra gente Aí Esse é importante, cara Ficou Muito Assim A Disney Ela já é muito Pesada na questão de spoiler Eles mandam Já vi vários relatos O roteiro vem com título nada a ver Isso é muito Obviamente deve fazer vocês assinarem Uns contratos insanos Que você falar Qualquer coisa Ninjas invadem a sua casa E te levam embora Tem umas coisas assim Mas esse aí era muito, muito sério Porque assim Isso era Talvez Não sei Mas talvez Ter colocado os três atores Pra fazer o filme do Homem-Aranha lá Talvez ter sido O maior fanservice Já feito no cinema De todos os filmes Acho que foi, cara Tanto que ele O filme chegou em 1.9 bi Pois é E como é que foi Pra esconder isso, cara? Então Não escondeu Quase teve ninja Na minha casa Quase Porque assim Em 2021 Eu tava pra fazer Uma cirurgia pesada Tal Tava meio baixo astral No meu aniversário Aí eu ia comemorar E no domingo Eu postei lá Caixinha de perguntas Tal Perguntem aí E saí pra almoçar Com os meus amigos Tal E já tinham rumores, né? Muitos Só que eu já sabia assim Porque eu leio várias coisas Que dão as dicas ali Essa época a galera tava Nossa, eles vão fazer Basicamente eu sabia que tava Porque não apareceu Nenhum fato assim Olha, ele não topou Sumiram as notícias Só o Andrew Garfield Que deu uma entrevista Safado Ele falou Não, não vou Não vou Não vou fazer Safado Mas todo mundo Aí nesse meu aniversário Tal, não sei o que Respondendo Aí tinha várias perguntas Uma delas é assim A primeira delas Tá até lá Nos meus stories Nos destaques O que acontece Quando você Dá spoiler De um filme Aí uma Cara Isso daí é clássico Não posso falar nada Fico de bico fechado Beleza Eu faço isso na vida Beleza Beleza Faço assim O que que acontece Tal Aí teve outras perguntas Respondi Dublando algum trailer Ultimamente Aí tal Não sei o que Teve um que perguntou E o Toby Tá dublando Aí a galera foi pegando Cara Só que eu não Eu fiz na inocência Perguntaram do filme Começaram a perguntar coisas Aí eu falei Cara Tá ficando estranho Eu comecei a receber mensagem Japonês Francês Espanhol Teve um americano Mas peraí Você já tinha feito? Não Não tinha nada ainda Não tinha nada confirmado Não tinha material nenhum Nem trailer Aí teve um americano Um garoto americano Ó sou seu fã Desde criança Como né Aí eu Sou fã do Homem-Aranha Sou seu fã Aí mandei uma foto De um caderno Que eu tinha do Homem-Aranha E mandei assim Sir What's the meaning of this Eu falei Eu sou fã também Que nem você Também tô na ansiedade Mas assim Isso no domingo Aí eu comecei a ver As respostas Viralizou No mundo inteiro Dublador brasileiro Do Homem-Aranha Confirma a presença Eu lembro disso Eu lembro disso Pode pesquisar Eu tava acompanhando Os mandamentos Aí eu comecei Saí pra almoçar Fiquei meio desligado Mas a galera Tava meio maluca Pra qualquer coisa Qualquer coisa Qualquer coisa Que eles pegassem Se você ficar calado Você tá concordando Aí na segunda-feira Fui pro estúdio Tô dirigindo Aí alguém mandou Manolo Cara Tu viralizou no mundo Eu falei o que? Tu quebrou a internet Falei eu? O que que eu fiz? Foi no Reddit Cara Eu lembro disso O que que eu fiz? Não, olha lá Aí me mandaram Aí entrei em contato Com a Sônia Falei olha Eu postei isso aqui No meu aniversário Pô, eu acho que eu fiz M Porque não foi isso Que eu quis dizer O pessoal tá entendendo errado Não, você tá respondendo Aí daqui a pouco Vem outra Outra ligação Cara Ferrou Falei o que que foi? Tá todo mundo Querendo conversar com você Você vai receber Umas ligações Manda um e-mail E tal Cara, eu comecei a ficar Eita, o negócio é sério Eu acho que o Kevin Feige Tava me procurando Caraca A Marga inteira Os vingadores Meu Deus, cara Indica Não, aí tá generoso Indica Tem uns que falaram Confirma Confirma Cara, tem site estrangeiro Falando que eu confirmei Eu falei, cara É engraçado que O Tom Holland Ele é famoso Por entregar spoiler E esse aí Ele não entregou É, mas o Asa Butterfly Saiu do Homem-Aranha Porque ele deu spoiler Ele falou que ia ser O Homem-Aranha Ah Ia ser ele, né Lembra disso? Sim Então assim, o spoiler Nunca é legal E eu guardo o sigilo De tudo Eu não consigo falar Mas é engraçado Que esse aí Você não tinha feito Não, ainda não tinha nada E você não sabia Se ia ser E eles me ligando E eles me ligando e falando Qual material que você tem? Nenhum Nenhum Por favor Classifique o material que você tem Eu não tenho material Como é que você sabe que ele tá? Eu falei Eu não sei Vocês estão confirmando É, Berkir Ficou meio chat Uma coisa assim Eu falei Gente E eu falei Cara, eu não sei o que fazer Eu não sei como sair dessa Eu fiz M Porque Sem maldade nenhuma Porque Cara, eu guardo o sigilo de tudo Aí beleza Aí foi esclarecido Olha, eu não tenho nem material Não sei se ele tá Eu falei É verdade Eu tenho palpite Mas o meu palpite Eu não quero dizer nada Aí foi Tranquilizado Aí dobrou a aposta Eu tava gravando um filme Do Jason Com o Jason Staten Staten E chamei a Mariana Torres Pra dublar uma bonequinha Ia ter o Doutor Estranho E o Multiverso da Loucura Sim Aí tô lá Vamos almoçar Vamos almoçar E ela ia casar Com um cara legal Pô, o cara Muito gente boa O Hugo e tal E a gente tava lá Comemorando Pô, Mariana Tá feliz Pô, tô feliz Como irmã mesmo Ela, Adriana Aí a gente foi almoçar Ela, vamos tirar uma foto Eu falei Não, Mariana Eu não posso tirar foto Você tá fazendo um filme Da Marvel Eu não posso tirar foto Com ninguém Eu não tiro Durante um tempo Eu quero que me esqueçam Na internet Ti, para de Me chamam de ti Ti, para de palhaçada Cara, vamos tirar foto Cara, não vou tirar Não vou tirar Não vou tirar Ela me convenceu Ah, pô Aí tirei Na foto eu tô assim Aí tranquilo Beleza Aí ela botou embaixo Vem coisa boa por aí Ah, me abrô de novo A internet Dublador brasileiro Confirma que Tobe Maguire Tá no Doutor Estranho Multiverso da Loucura Gente Aí me ligaram Esse caso não tava Por que que você Confirmou que tava? Eu falei Onde que eu confirmei? A foto não tem som A foto não tem movimento Eu tô com a cara De bunda ali Cara, tu vê a foto Você chegou pra ele e falou Ah, eu falei O que aconteceu aqui? Eu falei Mariana, eu te falei Eu não posso, cara Eu sou perseguido E volta que o Homem-Aranha Especificamente é um que tá Sony e Disney Os dois juntos O problema é dobrar O problema é dobrar E agora que saiu o trailer Do Aranha Verso Que o pessoal tá louco Que teve os três Tem o Tobe O Andrew E o Tom Holland O pessoal já tá na expectativa E assim Eu não sei de nada Não sei nem que filme é esse Pra dizer a verdade Mas então Imagina que depois de toda essa Polêmica que teve Que você nem sabia de nada Os caras te chamaram pra fazer É, você fez o Homem-Aranha, né? Sim, sim, sim Com certeza E aí, como é que chegou Isso pra fazer depois? Não, eu dirigi Ah, você dirigiu também? O Sem Volta Pra Casa É, Sem Volta Pra Casa Eu dirigi Então Eu expliquei, olha Realmente foi uma ingenuidade Eu não sou de postar nada Eu não posto trabalho meu Eu não busco mídia e tal Fico muito discreto É porque eu vou passar Por uma cirurgia e tal Com baixo astral Botei uma caixinha de perguntas e tal Acabei respondendo e tal Me desculpa e tal Eu expliquei Eu acho que é melhor Você falar a verdade, né? Inventar uma desculpa E eles entenderam no final É, aceitaram, né? Aceitaram Entenderam Não dá pra entender Esse cara tá me enrolando Você é brasileiro Você tá me enrolando Ah, mas eles devem ter buscado lá Que você não tinha porra nenhuma, cara Você não tinha ideia Não tinha nada Não tinha nada Eu achei muito avessuro O cara falou Como que você sabe Que eu tava no filme Eu não sei Você tá me comprimando? É aquela foto do Homem-Aranha, né? É É É